Música Encontrei flores na calçada, não havia chuva nem nada, Havia um sereno fininho que molhava minha alma. Quando olhei, percebi que havia um sol distante. Mesmo assim, o orvalho molhava minha infância constante. Todo tempo observava que Deus comigo falava. Fiquei tímida com seu carinho e gotas dos olhos saltavam. Olhando o céu, lembrei. Eram as folhas do outono que sujavam minha casa. Que bagunça juvenil, ó com doce é o seu psil. Passarinho carinhoso, que me olhava bondoso pelos cantos do mundo. A cantarolar gentil. Bem te vi, graciosa amiga. Bem te vi, anjo gentil. Tchau, tchau.